Os gift cards mais baratos você encontra no site reidoscoins.com.br, o link está na descrição. Mesmo distante, Resident Evil 9 parece estar cada vez mais próximo, e corroborando rumores antigos, novamente temos informações de que o jogo será anunciado ano que vem e lançado no ano próximo, em 2025. Além disso, a Capcom possui um grande lançamento não anunciado para o ano de 2024. Seria talvez mais um Resident Evil? E falando nisso, a Capcom também anunciou que está desenvolvendo uma nova engine ultra realista para ser usada nos seus próximos lançamentos. Se quiser entender todas essas informações nos detalhes, vem comigo. Fala galera, aqui é o Lucas, e você está assistindo o meu canal de games, tudo bem com vocês pessoal? E estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez Resident Evil 9, novos rumores. Fica minha homenagem aqui para os novos membros que acabaram de chegar no canal, sejam bem-vindos. Membro do meu canal de games concorre todos os meses a prêmios, tem diversos benefícios, outros, além de colaborar na produção de conteúdo do meu canal de games. Novo jogo! Há mais ou menos quatro meses atrás, o Dusk Golem, que tem uma reputação muito boa em vazar coisas sobre Resident Evil e até Silent Hill, disse que Resident Evil 9 provavelmente seria anunciado ano que vem e lançado no próximo. Além de que a Capcom possuía um grande lançamento, lançamento que seria anunciado no final desse ano e lançado no final de 2024. E, recentemente, parece que tivemos a confirmação de uma dessas informações, já que a Capcom disse durante uma sessão de perguntas e respostas que eles possuem um grande lançamento não anunciado para o primeiro semestre de 2024. E por mais que o Dusk Golem tenha dito que seria no final de 2024, ainda assim ele merece um pouco de crédito, já que acertou que teria um grande lançamento no ano que vem. Mas então beleza Lucas, o que seria esse grande lançamento? Como a Capcom possui várias IPs, pode ser muita coisa, então é bem difícil de adivinhar. Mas levando em conta que já estamos no final do ano e eles ainda não anunciaram, eu diria que não deve ser nada realmente muito grande como Resident Evil ou Devil May Cry. Deve ser algo diferente. Como talvez um novo Monster Hunter ou algo do tipo. Não é do padrão da Capcom anunciar jogos single player como Resident Evil tão em cima da hora. A não ser que talvez seja um projeto menor, como por exemplo algum spin-off ou stand-alone. Lembram que existiam rumores sobre um tal de Resident Evil Outrage que seria exclusivo de Switch? Pois é, poderia talvez ser algo nesse sentido. Mas ainda assim eu acho muito improvável. Eu creio que deve ser outra coisa. E dificilmente a Capcom anuncia a as coisas fora de eventos. Então esse anúncio deve acontecer ou em algum evento da Sony ou durante o The Game Awards. Ou talvez, caso eles fizerem um evento próprio, pode acontecer lá. Vamos esperar para ver. Nova Engine. Muitos de vocês já devem conhecer a RE Engine, que foi usada pela Capcom em todos os jogos da outra franquia Resident Evil desde o 7 e também Devil May Cry 5 e Street Fighter 6. Além é claro de outros jogos. Mas esses são os mais relevantes galera. E é um consenso entre todos que essa engine é uma das melhores da indústria. Já que além de ser muito bonita, ela também é muito otimizada. Os jogos da Capcom praticamente nunca são lançados com problemas técnicos. Eles são perfeitos nesse sentido. Mas ainda assim, a Capcom parece que quer evoluir essa engine. Já que ela anunciou que está desenvolvendo uma nova engine que não necessariamente será uma nova engine ou REX Engine. De acordo com a Capcom, o propósito da criação dessa engine é para aumentar a escala dos projetos e alcançar finalmente o futuro dos consoles. Inclusive, foi dito que a engine terá um poder cinco vezes superior à engine atual. Então não é pouca coisa galera. A Capcom parece estar bem ambiciosa com seus jogos. Então eu acho que a gente pode esperar grandes projetos para o futuro. Mas eles deixaram claro que a engine ainda está em desenvolvimento inicial e que ela vai substituir a atual aos poucos. Então pode ser que Resident Evil 9 ainda seja na RE Engine. A gente só deve começar a ver de fato o poder dessa nova engine lá para o final da geração, quando tiver saindo o suposto Resident Evil 5 Remake. E graças ao nome dessa engine REX, algumas pessoas começaram a especular que talvez isso tenha ligação com o possível retorno ao remake de Dino Crisis. Já que a engine antiga era chamada de RE e trouxe o retorno de Resident Evil. E como existe muita gente pedindo por Dino Crisis, eu acredito que uma hora ou outra eles devem sim acabar fazendo. Mas provavelmente o nome REX não tem nenhuma ligação, já que o nome RE também não tem nenhuma ligação com o nome Resident Evil. Muitos acreditam que RE vem de residente, mas na verdade vem do nome da engine, que é Reach for the Moon Engine. Inclusive a logo dela mostra justamente uma lua. Já sobre a REX Engine, o nome é uma abreviação de RE, Next Engine. Então não está necessariamente ligado ao Dino Crisis. Mas eu não duvido que tenha sido uma forma de provocar galera. Resident Evil 9. Agora é claro, temos que falar sobre o Resident Evil 9. Nos últimos dias, dentro do servidor do Discord do Desnet, que é outro leaker famoso, o Dusk Golem soltou mais alguns detalhes sobre Resident Evil 9. De acordo com ele, Resident Evil 9 é o jogo da franquia com o maior orçamento e com o maior tempo de desenvolvimento de toda a franquia. Já que está sendo desenvolvido desde 2018. E galera, ao mesmo tempo que isso é um pouco previsível, também é um pouco surpreendente. Já que da última vez que a Capcom fez um jogo muito grande, o Resident Evil 6 não deu muito certo. Nós não temos informações oficiais de qual foi o orçamento dos jogos recentes da franquia. Mas sabemos que na época dos 6, ele foi o jogo com o maior orçamento de toda a Capcom, já que apresentava diversas campanhas, inimigos, personagens, cenários e etc. Por mais que seja um jogo odiado por grande parte da fanbase, não dá pra negar que realmente tem bastante conteúdo e que tinha gráficos incríveis pra época. Mas como estamos em uma época muito diferente, o fato do 9 possuir o maior orçamento não significa necessariamente que ele vai ser no nível de Resident Evil 6. Já que os custos para desenvolver jogos estão muito mais caros atualmente. Vários jogos estão custando mais de 200 milhões para serem desenvolvidos. Então, não é uma surpresa que o orçamento seja alto, já que a tendência é que cada vez fique maior. Bom, é só a gente olhar para o passado. Resident Evil 2 tem um orçamento maior que o do 1. Resident Evil 4 tem um orçamento maior que o do 3. E por aí vai, é natural. E novamente, o Dusk Golem reiterou que o novo jogo será anunciado ano que vem e lançado em 2025. Isso a não ser que o desenvolvimento flua muito bem e eles adiantem o jogo, como foi o caso do Resident Evil 4 Remake, de acordo com ele. Poucas informações sobre a história foram dadas, mas aparentemente a Capcom está considerando esse jogo como um capítulo de encerramento de algumas coisas e também para mover para uma nova história, um novo arco, um novo foco que leve a franquia para uma nova direção. Então, Resident Evil 9 seria, basicamente, um encerramento e um começo de um novo capítulo. Ele não vai ser uma sequência direta, como o Village foi do set, mas ainda assim vai ter algumas ligações, já que de acordo com o Dusk Golem, Resident Evil 9 e o Village começaram a ser feitos ao mesmo tempo, ambos em 2018. Então, assim como eu venho fazendo teorizando aqui no canal, pode ser que aquele indício plantado no final do Village sobre a BSAA tá usando armas biológicas realmente seja abordado em Resident Evil 9 e mostre algum tipo de corrupção lá dentro. E dessa forma, seria fácil trazer protagonistas antigos da franquia de volta, como Chris e até Jill, que alguns estão teorizando bastante graças à volta dela no último filme, o Death Island. Vou deixar linkado aqui um vídeo onde eu falo melhor sobre isso. Deem uma olhada lá. E pra encerrar, ele também disse que a DLC, Shadows of Rose, não foi planejada junto com o Village e com o 9, ela só foi feita pra dar um fim ao arco criado no set, que envolvia a família Winters. Se você tava cansado deles, pode ficar tranquilo, já que aparentemente eles não vão retornar. Agora galera, pra ser sincero, eu até aguentaria jogar mais um jogo com o Ethan, mas com a Rose seria incabível. Aquela questão dela ter poderes que inventaram na DLC foi uma das piores coisas que a franquia Resident Evil já fez. Então é melhor deixar eles quietos lá mesmo e focar no que realmente importa, que são os protagonistas lendários dessa franquia. Leon, Jill, Chris, Claire, temos vários deles. Claro que agora eu quero saber de você através dos comentários. Além de Resident Evil 9, qual jogo você gostaria que fosse esse que a Capcom vai lançar no que vem. Lembrando que mensagens compradas através do Valeu Demais tem destaque nos comentários, além de você poder fazer uma nova pergunta pra eu te responder em vídeo no formato shorts. Obrigado a galera da casa pelo like no início do vídeo, obrigado pela confiança e audiência de sempre. Agora você que chegou agora, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sabia que você iria gostar desse vídeo. Agora é o seguinte, aproveita, não esquece de se inscrever e ativar o seu sininho das notificações para os próximos vídeos. É isso, um beijo, um abraço, fui pessoal, tchau tchau, até o próximo vídeo. E aí